Três dois, a tensão, a chegar à lua, quando lá se é madrugada sobre a teira, e o primeiro elétrico da rua, faz corpos chinelos da ribeira. Eu conheci a linha que a todos os vós conhecem, o grande mérito que ela tem enquanto artista, a grande voz que ela tem, mas sem dúvida porque a partir do momento em que a conheci, porque a convidei para um programa meu na RTV, tive a oportunidade de conhecer a mulher que está por detrás da artista. E a Anitta é de facto uma mulher extraordinária, é uma pessoa direta, objetiva, frontal, mas de uma simpatia inibolável e sobretudo muito amiga, muito amiga do seu amigo e está sempre presente quando é preciso. Anitta é um prazer ser sua amiga, é um prazer dar-me essa honra. Muito obrigada. É um grande dia hoje, pensar que finalmente estes livros da Anitta Guerreiro vai estudar a estampa e vai poder ser livre por vários nossos lisboetos e não só, e que é também uma justa homenagem à personalidade da Anitta, à sua carreira, à sua vida de artista, à sua vida de lisboeta também. Não sei se sabem que a Anitta Guerreiro também há muitos anos amaranhada na marcha dos mercados e é aí também um dos momentos em que eu tenho pedido. Mas estou só a dizer uma coisa, porque talvez não saiba. Eu não sou só da Anitta Guerreiro dos Mercados, eu sou a pessoa mais antiga que vai nas marchas. A Anitta Guerreiro dos Campos, não é por acidentes de cama, não é por acidentes de cama, não é por acidentes de cama, não é por acidentes de cama. Contribuíram com a sua vida e com o suave para torná-los como uma cidade mais conhecida de todos e uma grande cidade do Fado em particular. É uma biografia de uma grande senhora do espetáculo. Anitta Guerreiro é uma das artistas que mais tem cantado Lisboa, as suas gentes, as suas vozes, o seu cheiro. São 60 anos de carreira a conquistar o público, histórias muito diversificadas que ficarão para a história do Fado, do espetáculo, as suas constantes participações no teatro, na rádio, na televisão, no cinema e nas marchas populares, como aqui já foi. Sai certinho para toda a gente que agora vai aqui. Feliz boi noites de farra, o que é a patoscada, um fadinho, uma guitarra e a bela sardinha assada. O prato do dia é uma sardinhada, é de nada boa e uma guitarra rara. O prato do dia é uma sardinhada, é de nada boa e uma guitarra rara. A CIDADE NO BRASIL 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 Substantivo comum Às vezes, como um doido Um novo, por si só Substantivo comum Às vezes, como um doido Mostrando um desgosto acerto Diz-se que amor converte Não é sempre doar É triste dizer bem É mau dizer amarelo E não seguir a vida mais É triste dizer bem É mau dizer bem E não seguir-se ainda mais Só hoje é que o doido foi Ao facto que o professor Também tinha ensinado Pois sim há um bocadinho Tal verbo adoro Também há muito bocadinho Por ser que tem um bocadinho Só hoje é que o doido É a que foi a rio que deixou-me, puxou-me, vou-me. Anita Guerreiro é uma artista que ficou mais de seis décadas de intimidade, criadora do seu profado de canções, cheira bem, cheira almoço. No estrangeiro e em muitas atuações, Anita é confrontada com o pedido para cantar o segundo hino. E ela já sabe, a seguir à portuguesa é o seu profado de canção que os espectadores querem, sobretudo, os ingredientes portugueses. É a mais antiga madrinha das marchas e continua a marchar na arriba. Tem pisado em números palcos a cantar e a representar. Mas não dispensa as suas constantes atuações num falha. Conceituada casa de falos do bairro Alto, em Lisboa. Faz parte, aliás, há muito tempo, do seu elenco permanente. O sonho tem estado presente na fina e da carreira da Anita. Diz que entrar no mundo do espetáculo foi um sonho de criança que conseguiu concretizar. Mas, certamente, outros sonhos passaram a realidade. Um deles terá sido a conquista do seu público, com a sua humildade, entusiasmo, alegria e sempre o seu grande profissionalismo. Vale a pena recordar o sucesso enorme que alcançou na revista Mulheres de Sonho, levada à cena por a gente de Salvador no Museu dos Creios, em 1960, integrada no Rio de Luz. E, mais recentemente, em 2012, participou da série televisiva Morantes com Açúcar Sérgio do Teu Sonho. Anita Guerreiros será Lisboa e é uma mulher de sonhos. Primeiro de nada, eu quero agradecer a estes dois simpáticos que escrevam o livro. Um bom tempo, mas acertaram. Muito obrigado. Seja como for, está cá. Eu estou muito reconhecida. Eu também gosto muito de estar aqui porque, na realidade, aqui mesmo dentro deste edifício, eu já estive aqui em momentos de lutas. Coisas que nós vamos passando e que, claramente, nos ficam no coração, não é? Quanto às minhas marchas populares, eu saí sempre de Lisboa, até que venho. Primeiro dá-me isto tudo a pé. Agora já não posso, já vou de carrinho. Inde, olha, qualquer dia, se calhar vou de carrinho. Mas contrário para Lisboa, porque isso é a melhor homenagem que podemos fazer quando eu for embora. Aplausos E os dois já tens hoje na lua, quando aço madrugada sub a teira, E o primeiro elétrico da rua Faz corpo assim, nelas da ribeira Se chove, cheira até recolhida Procesões tem o cheiro a rios de mim Nas tardes, nas que há mais escondidas Cheira a iscas, com elas e a ti Outra linda, cheira até recolhida Ou uma rosa que nos leva a ter Cheira até recolhida A entregar-se aqui na cor A afirina que temem passar Cheira bem porque santo de joa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rio E o fardo cheira sempre assim Cheira à castanha assada se está frio Cheira à truca madura quando é rão Nos olhos tem o cheiro de surpreso Mas nem o cheiro de confio E hoje na paz, ne esplendi e o chlis A tudo ao cheiro para te liga E o caro é de liga Cheira à truca madura Cheira à truca madura O marcado a fulgina Cheira à truca madura Cheira à truca madura Cheira à truca madura 01 E чduba é asang gran pão, Chega bem por Emmanuel, Lígues, uma espécie. 02 Ero Diaz de ехa em piedos de lanchão... Amém. Amém. Amém.